Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se vocês não deixarem o like, galera, sério, se vocês não deixarem o like, eu e o tio Sasuke vamos ser apagados Sério, vocês têm que deixar o like, sério, vocês vão ver no episódio de hoje o que tá acontecendo com a gente Tem alguém muito poderoso atrás da gente, e se vocês não conseguirem deixar o like, a gente não vai conseguir, galerinha Então vamos fazer o seguinte, ó, eu quero ver todo mundo, galerinha, juntando o chakra Junta o seu chakra agora, e dá um super rasenga no like, e comenta Wolf, eu consegui deixar o super rasenga no like, que eu quero ver quem conseguiu Também comenta qual rasenga você deixou aqui no like, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Ai, eu não aguento, eu tenho que ficar dessa forma aqui, senão eu acho que eu não vou acostumar Eu não vou acostumar Ai, o tio Sasuke não sabe dessas coisas, mas eu acho que se eu não me acostumar 100% com essa forma Eu acho que é perigoso eu nem conseguir voltar mais pra ela Então eu tenho que fazer uma coisa Eu vou ficar aqui dentro do banheiro Pera, beleza Eu acho que eu vou comer essas pessoas do poder, cara do Saruto Eu acho que é a melhor coisa que eu faço agora, porque eu preciso me acostumar Me dá isso aqui agora O que foi? Me dá isso aqui agora Isso o que? Me dá as frutas Ai, tá bom Ai, meu Deus do céu, pode comer nada Não, isso não é fruta Claro que é Claro que é Me dá Claro que é Me dá isso aqui agora, me dá Para, eu não tenho fruta do poder Tem sim, eu tô sentindo Você nem tava ouvindo o que eu falei Não, quem ia comer as minhas frutas escondidas pra controlar a sua forma melhor É, você tá me vendo com a forma, né Lógico que eu tô vendo Olha agora, olha em mim agora, meio dentro Eu tô usando também Eu sei, mas eu não consigo fazer isso que você faz Me dá agora as frutas Me dá agora Me dá agora Tá bom, toma Ai, meu Deus Ainda bem que você deu todas Aham Você jura? Claro que sim, Tio Sasuke Acho que eu mentiria pra você O que você tá fazendo? Você tá comendo? Não Você tá com... Não Tio Sasuke Me dá o que falta Não tem mais Tá Pronto Você comeu Eu consigo controlar Você vai ficar louco, Tio Sasuke Você vai ficar louco Você... Ah, é eu tô ficando louco? É, você Dá minhas carnes de volta Ah, você quer suas carnes? Quero Toma pra você, ó Todas Não Todas 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 Me deu mais que tinha Legal Mas isso aqui fica comigo, entendeu? Tá Tudo bem Só que se você comer alguma fruta do poder Você vai se ver comigo, tá ouvindo? O que? O que que tá fazendo? Comendo carne Ah, tá Tá Você encontrou o Izuno pra gente fazer o plano? Eu encontrei Ele disse que estaria na frente da vila Nesse exato momento agora Tá, então vamos lá Vamos lá Se ele tá lá na frente da vila Calma, 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 calma O que foi? Lembre-se de uma coisa O que? Ele é aquele Izuno Marrento, tá? Não é o Izuno do futuro, tá? Tá, então ele é uma criança É Uma criança que vai ajudar a gente E que é meio Como eu posso dizer Ele gosta de fazer birra, entendeu? Ai, tipo pai Vamos lá O que? Nada não Vamos logo lá Aprendeu com o Saruto isso aí Queria expirar no Saruto Ah, aprendeu com o Saruto Agora é culpa do meu filho por causa disso É, é Culpa dele mesmo Ai, meu Deus do céu O que? Nada O que aconteceu? Tá tudo bem Boruto Você comeu uma fruta Não Não é isso O que aconteceu? Não é nada Vamos logo A gente tem que conversar com o Izuno Você não usou nenhum tipo de poder aumentado, né? Eu tô com a minha forma Ai Você sabe, né? Que Quanto mais a gente mostrar nossos poderes Mais eles vão descobrir sobre a gente É, mas se eu não manter essa forma Tu faz que eu não consigo me manter nela Você quer que eu nunca mais entre nessa forma? Você tem razão Tem a melhor que a gente pode fazer Tá, temos que agir rápido Izuni! Cadê você, Izuni? Ah, ele... Papai! Hã? Essa é a voz do Izuni? Cadê você, papai? Cadê você, Izuni? Filho, cadê você? Aqui, tinha a árvore, papai, vem cá Hã? Como assim? Cima da árvore? Ih Izuni? Ah, Izuni? E aí, tio João, você, papai? E que que eu morri, tio João? Ah, mais ou menos Você já mostrou pra ele a realidade, tio Sasuke? Que que o velho do meu papai já vai vir aqui? Não fala assim com seu pai! Eu não mostrei isso aqui pra ele ainda E aí, porque ele é um velho mesmo Para de falar assim do seu pai, Izuni Tu não fala assim comigo, entendeu? Tudo bem que ele é um velho mesmo Mas não precisa falar assim pra ele Hã? Calma, calma! Ai, meu Deus! Só porque eu falei que você é um velho mesmo? Para! Você não tá ajudando! Tá, você conta pra ele ou eu conto? Eu conto pra ele Ele é meu filho Tá, então conte Papai, o velhão O que que você quer falar comigo? O que você quer me trazer de novo pra vida? Eu já falei que eu não vou ficar mariquinho mais, não E vai onde? Cadê o seu renegando horário? Hã? Filho Isso vai ser meio estranho Mas eu vou ter que te dar algumas informações do futuro Que você vai ter que ajudar a gente Eu tenho que ajudar vocês? Vocês têm os problemas de vocês Eu sou uma da aldeia fora, entendeu? Então, por que você tá usando a bandana da aldeia da folha? Eu estou usando a bandana renegada Olha só o risco Mostra pra ele, tio Sascão Antes que eu acabe com esse garotinho O que você vai mostrar? Toma Mas o que? Impossível! Impossível! Você entendeu agora Porque a gente precisa da sua ajuda, Izuni O que aconteceu, Boruto? Eu tô vendo que você tá meio tenso Não Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos acabar de conversar com ele Que a gente precisa da ajuda dele Papai, isso é Isso é verdade O que você mostrou Isso não é um gay justo? Isso é verdade Tudo que aconteceu Todas essas lembranças que vieram em você São verdade Mas, então, papai Você 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 é mais velho mesmo Aqui agora Filho, a gente não tem que se preocupar com isso agora Izuni Nossa preocupação agora É que o seu Sharingan Ele consegue pausar o tempo A gente vai precisar da sua ajuda Pra aquele senhor É senhor do tempo que chama, tio Sasuke? Não sei como se chama Ele nem falou o nome Vamos colocar ele senhor do tempo Que ele vai vir atrás da gente Só você pode Parar ele por enquanto É Só eu mesmo Só você, Izuni Só o seu Sharingan pode parar Tá bom Eu vou tentar então Fazer alguma coisa então Mas Eu não vou ajudar não Eu vou sair de fora daqui Eu e o Tony Você não vai ajudar a Izuni Eu não importa Eu acho que isso é tudo mentira Eu acho Eu saberia onde vocês estavam Estou em toda parte Encontrei os dois viajantes Tio Sasuke Ele tá dentro Da minha cabeça Tio Sasuke Eu preciso entrar ali pra dentro Eu preciso ir pra lá Calma Calma Eu preciso ir pra lá Qual é a última palavra Que você vai falar Ele saiu Ele saiu Papai Isso aconteceu de verdade? Izuni Você conseguiu Você conseguiu Izuni Você me salvou a minha vida agora Izuni Ele ia conseguir me apagar Ia pagar o seu opai também Izuni Você conseguiu Fazer o que a gente queria O que vocês queriam Essa prisão aqui Bom Basicamente Como vencer o tempo Não existe formas O único jeito de vencer o tempo É tirando o tempo É E você consegue Izuni Mas agora Ele deve Deve voltar daqui Alguns instantes A gente tem Barulhense Que barulhense Eu não sei Eu também tô ouvindo Será que é lá fora? Eu acho que É o som da parada do tempo Eu acho Então quer dizer Que tudo lá fora Tá parado? Basicamente isso Tá O Boruto Oi O problema é que A gente não pode ficar Isso assim pra sempre A gente tem que ter mais uma ideia Bom O Izuni Poderia fazer na vida inteira Pra gente ter um pouquinho Mais de tempo Né Izuni Na verdade A gente não pode fazer Na vida inteira O fim Por que não? Mesmo assim Se a gente ficasse com isso O tempo não passaria As coisas iam ficar estranhas Coisas estranhas Iam acontecer com certeza Boruto O que a gente tem que ter uma ideia É de como a gente pode parar o tempo Contra a gente Entendeu? E você tem alguma ideia? Não sei Mas a gente tem que fazer alguma coisa Algum ataque direto Com o tempo Não a gente Entende? Ai meu Deus E como que a gente vai fazer isso? Como? Isso é possível? Papai Eu tenho uma ideia Que ideia Que ideia filho E se eu envolvesse o senhor do tempo Com uma esfera dessa? Hã? Mas Quanto tempo você acha Que você aguentaria Izuni? Eu não sei Talvez eu teria que usar Minha vida inteira com isso Izuni não 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 Izuni Você não pode fazer uma coisa dessa Não Eu não deixo você fazer isso O Saruto tá treinando também agora Pra controlar o Renegando O tempo dele Eu quero o Shikin O Saruto Salvar a vida Mas filho Você pode salvar de outras formas Você não precisa Se sacrificar É Mas Papai Não filho Você não vai fazer isso O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá querendo Usar chakras Pra prender ele no tempo Não O próprio senhor do tempo Não Izuni Não Izuni Não faça isso Não faça isso Tô falando sério A gente vai achar Uma maneira melhor De fazer isso Tá bom? Calma Izuni Só calma, tá? Só calma Só calma Tá bom, papai Eu vou pensar melhor Então Tá, mas agora A gente não consegue sair Desse cubículo aqui E agora? O que a gente vai fazer? Ficar aqui preso pra sempre? Lógico que não, né? Izuni Você consegue expandir isso aqui? Yeah Ah Meu Deus Bom, a gente já pode vir aqui Pra baixo Bá pra baixo Tio Sasuke Olha aqui Tá, tá Aqui fica um pouquinho melhor Fica menos apertado Tá Tá Agora a gente tem que pensar Numa ideia Alguma coisa Que possa fazer esse senhor Do tempo parar de vir atrás da gente Tio Sasuke É Mas você sabe E o Izuni Não tem energia infinita Também não Isso é verdade Isso usa o Mangekyu Sharingan Daqui a pouco é perigoso Ele ficar até cego Se duvidar Sim Tá, vamos pensar Eu penso Pesso 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 Pesso